E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje galera vai ser que mais um vídeo de GTA 5 online dessa vez galera Essa última equipe sobrevivente que se chama Looping vs Grenades, quem tá jogando comigo é o Panda Um recado aqui rapidinho e urgente, hoje é 7 e meia da noite e vai ter o primeiro vlog do canal, beleza? Se vocês quiserem me conhecer, apareça aqui no canal 7 e meia da noite, demorou? Então é nóis e bora pro vídeo Ih rapaz, você não tá no meu time não rapaz, caraca hein É, eu tô no time do Nobass e do... Se ele tá no meu time, tá eu, Vitão, Blue Ritmo, Guilherme, ih caramba, vocês tão bem enrolado hein Você, o Alface e o Ricker Top, começa! Ah, beleza Vamos lá, vamos lá Nossa, tô vendo eu morrendo aqui já, vai Blue Ritmo, se explodir você explode primeiro que eu Tô fazendo um zigue-zigue-zague, zigue-zague, popóia aqui Pô, você se matou já velho, caraca pana Ai meu Deus, a bomba aqui Vamos pro ladinho aqui já assim ó Nossa, passei, foi muito direto Ai meu Deus Nossa Me erre, ih cara, matou o Vitão Onde é que eles estão, eles estão pra direita? Fazer assim ó Ai me explodiu, que viado, o Alface me matou também velho Joga na rampa Joga na rampa mais, joga na rampa mais Nossa, passou direto Putz, matou Acertou ele? Boa Ah, que isso, ele se matou no caso Boa Guilherme Comecei aqui em cima já com a granadona Nossa, olha isso aqui Que loucura Como é que eu faço aqui? Vem que tampa a bomba Que isso, que isso Nó vem aqui, que isso Vocês estão vindo já? Yes Yes sir Ó, então manda na rampa aqui ó Vai ali Aê Nossa Caraca, esse que veio ainda, não sei como Mas que veio Matou mó Na botinha ali Tem alguém ali embaixo, eu tô vendo O cara se matou Blue Ritmo Pô, só tá sobrando Só sobrou você E o cara ali embaixo, ele subindo ali E o Riquelve Matei Ai caramba Ai meu Deus do céu Nossa Caraca, explode ali O cara vai se matar Nossa Vai Ah, não cai do lado dele não Droga Nossa Eu driblei fácil Que agora Dibrei, né Ah Riquelve Ah, vai escondir Onde é que o cara tá caindo? Ele cai todo Não, mas o Coisa Ai Mentira Do lado dele não explodiu Ele não morreu É Spagzinho É Nesse modo aqui sim O carro não Ai, matei Ah, mentira Que eu não matei Ai Olímpia Ah, moleque Ah, mentira Velho Não morre não, cara Caraca A bomba explode do lado dele Ele não morre Explode aí, otário Ah, mentira Velho A bomba cai em cima dele Ele não morre Não explode Não Nossa senhora Caraca Ele passou Raspo em mim, velho Eu vi Aqui você ficou rodando No chão ali Caraca, mano Foi muito perto agora Ah, não Ele não explode, velho Você não morre também Nossa Agora não consegui esquivar, não Aê Caraca O Vitão deu pala Mandou altos KKK Matei na faca, velho Vou fazer o loop Vou sair do carro Vamos lá Vamos lá Ai NOOOOOO Peguei, peguei Pegou minha perna Levanta Não, não, não Caramba velho Vamos lá, vamos lá, arranquei sua perna Eu vou arrancar seu umbigo agora Não acertou vocês? Caraca Me acertou alguém Você não caiu? Que isso Mas me acertaram de novo Móis risada de hiena aí Peguei, peguei um Peguei um, não Tenho certeza que acertei um Ai meu deus Ah mentira velho, acertei os dois ali Ninguém caiu Ai O Vitor O Vitor me travou na... Ah velho Que que foi isso, ele me travou na rampa Vai Vitor Faz alguma coisa que preste Nossa, ele passou no meio Ai, ele empurrou a granada em mim Se matou Boa, ah moleque O corpinho do cara voando aí Ae caramba Na moral Eu sou o rei das esquivas Que isso O cara passou Sério Meu cara deve ter um dedão de chulapa Porque o cara passou arrancando a tampa do meu dedo umas 3 vezes antes lá e não deu nada Ó Tô vendo um cara vindo ali já Espero que ninguém me atrapalhe aqui, sério mesmo Vai ficar longe de mim Nossa Ali ó, joga no meio do mato ali ó Caramba ferrou Morre aí panda Caraca O nego passou voando ali era você? Ai Não Não Ah, morri Boa, explodiu Olha, eu te matei Caraca Nem vi que fui eu Alguém vindo Caraca Ele tá passando muito Olha só as rodinhas dos carros aqui Que maneiro véi Não Nossa Não Levou o cara Vai sobrar só eu de novo aqui véi Ferrou Levou o Guilherme Pega ali, pega ali, pega ali Opa, já vai amigo Opa, já vai amigo Cara, eu sou muito mestre das esquivas não sei o que Vem cá Sobe aqui Ai caramba Ah, teleportou pra mim ali XF do meu novato tá todo torto aqui já Caramba Ai caramba Cagada Nossa, eu esquivei de costas, nem vi velho Caraca Eu tava muito de costas ali, nem vi, sério não Nossa Nossa, o cara voou mesmo Ai, me pegou Não De novo velho Aê Você tinha até uma máscara dessa aqui também de biscoito bolado Biscoito É biscoito Ou é bolache Biscoito É biscoito Quem vai na frente time Vai alguém na frente Ninguém foi Então eu vou Vamos lá Guilherme Caraca Guilherme, roda não viado Guilherme rodando aqui, maior trairagem Acha que a bomba não chega hein Só acho Fiii Fiii Fiiiight Caraca, o cara esquivou com muita ali pra você Mas acho que eu matei alguém Aê, esquiva, 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 esquiva Volta, 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 volta Eu que te matei? Não, eu matei o que... Fiii Guilherme Riquelve, top Pô, matei... Eu acho que eu matei um monte né Quem tá vivo? Onde o cara tá? A direita né Tô vássio Ah Ah Tá só eu o cara vivo de novo ali Aí foi peirar Que? Pega, pega Ah viado Acertei, acertei Acertei ele Deu empate Ah Deu perdedor, mano Caraca Deu empate então, deu empate Poxa Vamos lá meus amigos Vamos mostrar de novo quem são Quem são não né Porque só eu que tô esquivando Vamos mostrar quem é o mestre das esquivas Vou com o carro do Cobocop aqui É o laranjão? Laranja drocto Laranja Lalanza Não cara, Vitão Quase na minha frente hein Ai velho, ferrou 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 Perdeu o carro Nossa senhora Pega ele Sai de perto, sai de perto Sai de perto Nossa que susto velho A bomba do cara explodiu do meu lado aqui Eu achei que era minha Tá vindo mais um Tá vindo mais um Não Guilherme, não entra na minha frente não Caraca Tá subindo mais um ali ó Ai Ah me matou Ó Guilherme esquivando Ah Guilherme, vaza cara Fica na minha frente não Você acaba me matando Nossa Ninguém do meu time morreu ainda hein Ai Nossa, quase que eu morri Nossa, cada um foi pra um lado Falei ninguém do meu time morreu e quase que eu morro Ae, boa Vitão Só você vivo? Não, morri Morri mas levei Ai caramba Nossa que susto Quem tá vivo do seu time ali? Só o Riquel top Riquel top top Vou ficar mais próximo Nossa Ai rapaz Não 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 Eu não acredito velho Minha bomba acabou Ai caramba Me acertou Isso, travei o carro Guilherme Explode ele Agora, agora Pô Guilherme Você vacilou velho O cara se jogou mano Guilherme se jogou? Não A cara do seu time se jogou? Ah, jogou com o carro É, se jogou com o carro Ele tava lá em cima Ah, acertou ele Caraca, ganharam Aeee Acabou Acabou não Ih, acabou, vocês venceram viados Winners Foi divertido Com menos um Foi divertido 4-3-3 Ih, deu, é Foi até bom 4-3-3, essa posição é boa aí 4-3-3-9 4-3-3 Vocês ganharam com uma menos Não, a gente tava com uma menos também Tava 3 contra 3 Acabou que ficou assim Tava 4 contra 3, é Ah não, olha lá, 3 contra 3 E esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais